Depois de ter atingido sua melhor marca de cobertura vacinal em 2015, com uma média de 95% de pessoas completamente imunizadas, isso dentro do público-alvo de cada vacina do Programa Nacional de Imunizações, a média da cobertura vacinal brasileira ficou em 60,8% no ano passado. A queda, gente, é um alerta para toda a população. Se no combate à Covid-19 a população brasileira deu uma resposta positiva, com mais de 73% das pessoas imunizadas de forma completa até o momento, no enfrentamento a outras doenças, o país baixou a guarda. A população brasileira tem uma das menores coberturas vacinais dos últimos 20 anos contra enfermidades graves, que afetam especialmente crianças e adolescentes. Nós já fomos considerados um país livre do sarampo, o sarampo retornou. Nós fomos considerados desde a década de 80, final da década de 80, um país livre da poliomielite, de casos naturais de poliomielite. Então, esses vírus ainda circulam no planeta. Os micro-organismos que causam outras doenças, bactérias, que causam infecções bacterianas, e outros vírus que não a Covid continuam circulando. Quanto menor a cobertura vacinal, maior a chance do aumento do número de casos, de doenças que ainda continuam a ocorrer, ou da ressurgência, da entrada e estabelecimento desses patógenos de novo em território brasileiro. Depois de ter atingido a melhor marca em 2015, com uma média de 95% de pessoas completamente imunizadas dentro do público-alvo de cada vacina, a média da cobertura ficou em 60% no ano passado. Os três imunizantes que tiveram a menor cobertura em 2021 foram as vacinas de poliomielite ou paralisia infantil, com 52%, a segunda dose de tríplice viral, com 50%, e tetraviral, com 5,7%. Segundo a pesquisadora da UFMG, dois motivos explicam essa queda na cobertura vacinal. Um é que a própria pandemia dificultou o acesso da população a vários serviços, a população ficou mais restrita, praticando o lockdown, as regras de isolamento. Então, isso de fato comprometeu a busca por outras vacinas. E um outro ponto, que é o ponto do movimento antivacina, que vem crescendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Mas que aqui encontrou um território fértil, que foi essa infodemia que a gente viu relacionada à emergência da pandemia, né? Uma pandemia de informações. Então, uma pandemia de informações falsas, né? As famosas fake news. Não está regular como da minha filha também não. Eu vou ter que trazê-la para poder perder várias vacinas em função disso mesmo, da Covid. Isso foi mesmo uma questão pura eu estar isolada e estar isolada em sítio. Estava muito tranquilo e agora que voltaram as aulas presenciais, eu vou estar colocando o calendário em dia. Depois que começou a vacinar, o pessoal deu uma relaxada, assim. Focou mais na corona e esqueceu um pouco dos demais, né? Nessa Covid, afastou muitas pessoas do posto de saúde, né? Eu acredito que isso aconteceu, né? Por medo de vinho, de contaminação. Então, muitas pessoas realmente podem ter acabado esquecendo.